Oi gente, eu sou a professora Nádia Jacicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje vamos resolver algumas continhas de multiplicação. Se você tem dúvida em contas de multiplicar, fique aqui com a gente que hoje você vai aprender. Então hoje vamos resolver algumas contas de multiplicação com um algarismo no multiplicador. Ah professora, não sei o que é multiplicador. Então vamos recordar os termos da multiplicação. Então este número aqui de cima é o multiplicando. Este número aqui de baixo é o multiplicador. E o resultado será o produto. Então vamos fazer a multiplicação em busca do resultado. Vamos lá? Esta aula é direcionada para todos os estudantes que sentem dificuldade em multiplicar. Esta multiplicação é bem simples. Vamos multiplicar com apenas um algarismo no multiplicador. Vamos lá? Vamos começar? Então temos aqui 421 vezes 2. Se você ainda não memorizou a tabuada de multiplicar do 2, você pode pegar a tabuada para responder as continhas. Vamos lá? Vamos começar? Então quanto é 2 vezes 1? Ouvi alguém dizer 2. Muito bem. Por que 2, professora? Porque qualquer número que multiplicamos por 1, dá ele mesmo. E agora quanto é 2 vezes 2? Facinho, não é? Ouvi alguém dizer 4. Muito bem. E quanto é 2 vezes 4? Quem sabe? Quem disse 8? Acertou. Muito bem. Então 421 vezes 2 é igual a 842. Então este resultado é o que chamamos de produto. Vamos para a próxima continha. 342 vezes 2. Lembrando gente que para resolver as continhas, sempre começamos da direita. Sempre começamos da direita para a esquerda. Nunca da esquerda para a direita. Então ainda na tabuada do 2, vamos lá. Quanto é 2 vezes 2? 4. Muito bem. Vamos trazer o 4 para cá. E quanto é 2 vezes 4? Facinho, não é? 8. Muito bem. E quanto é 2 vezes 3? E aí, 2 vezes o número 3. 6. É isso aí. É isso aí. Então 342 vezes 2 é igual a 684. Vejamos a próxima. 234 vezes 2. Vamos lá. Começando da direita para a esquerda. Quanto é 2 vezes 4? 8. Muito bem. E quanto é 2 vezes 3? Alguém disse aí. 6. É isso aí. E 2 vezes 2? 4. Muito bem. Então 234 vezes 2 é igual a 468. Agora vamos fazer uma multiplicação por 3. 212 vezes 3. Quanto é 3 vezes 2? Se você não sabe a tabuada de multiplicar do 3, mas você sabe a tabuada de multiplicar do 2, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. E aí, gente, quem é que sabe quanto é 3 vezes 2? Facinho, não é? 6. Muito bem. E quanto é 3 vezes 1? 3. É isso aí. Porque qualquer número que multiplicamos por 1, dá ele mesmo. Não esqueça disso. E quanto é 3 vezes 2? 6. Não é, pessoal? Então 212 vezes 3 é igual a 636. Vamos para a próxima. Temos aqui. Temos aqui 320 vezes 3. Ainda na tabuada de multiplicar do 3, quanto é 3 vezes 0? E aí, quem sabe, quem disse 0 acertou? Muito bem. Qualquer número que a gente multiplica por 0, dá 0. Ok, pessoal? E quanto é 3 vezes 2? É a mesma coisa que é 2 vezes 3. Ouvi alguém dizer 6. Muito bem. E quanto é 3 vezes 3? E aí, quem sabe? Facinho, não é? 9. É isso aí. Então 320 vezes 3 é igual a 960. Vamos agora para a última continha. 202 vezes 4. Agora você vai olhar lá na tabuada de multiplicar do 4. Quanto é 4 vezes 2? Ah, professora, não sei a tabuada de multiplicar do 4. Mas se você sabe a tabuada de multiplicar do 2, é a mesma coisa. 4 vezes 2 é a mesma coisa que é 2 vezes 4. E aí, você já sabe? Quem disse 8 acertou? Muito bem. E quanto é 4 vezes 0? E quanto é 4 vezes 0? E aí, quem lembra? 0 é isso aí. Porque qualquer número que a gente multiplica por 0, dá 0. E quanto é 4 vezes 2? Facinho, não é? 8. Muito bem. Então, 202 vezes 4 é igual a 808. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido todas as continhas. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma atividade com mais continhas idênticas a estas para que vocês possam imprimir e praticar. Caso você não queira imprimir, pode copiar em seu caderno, tá bom? Tchau e até um próximo vídeo.